É, rapaziada, o Renan pegou minha XJ6 escondido e enterrou aqui no quintal de casa, com um trator, meu parceiro. Mano, eu não acredito que ele fez isso comigo. Logo o Renan, que é um menino tão bonzinho, que eu confiava tanto nele, tá ligado? Tipo, eu nunca pensei que o Renan ia fazer isso comigo, só que ele enterrou minha moto. E, mano, não deu pra tirar tão fácil assim. Eu fiquei mais de uma hora cavando, 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 tá ligado? E nada deu conseguir tirar minha moto. Mano, eu acabei conseguindo desenterrar ela agora. E vamos ver como que ela tá. Eu preciso lavar ela agora. Mano, vamos ver todos os detalhes da moto. E você tá doido, mano? A XJ6 vai voltar mais forte que nunca. E se prepara, Renan Fiorini. Porque eu, Léo da Hornch, vou te pegar, meu parceiro. É, rapaziada. Mano, começando mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte. Eu vou me vingar do Renan, mas calma que não vai ser hoje não, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá minha XJ6. Tá com os piscos quebrados, tá com o manete quebrado. Esses dias atrás os cavalos do Renan derrubou minha XJ6. Deve ter quebrado alguma peça. Mas, mano, depois que enterrou, ficou só o bagaço, tá ligado? Tipo, mano, tá toda suja, porque na hora de tirar ela lá do buraco infinito ali que o Renan fez, teve que pegar nos manetes, na alça, mano, nem tudo, pra puxar ela porque ela não vinha. E vou lavar ela agora, vou mostrar pra vocês como que ela tá. E tudo que quebrou pra gente fazer uma revisão de novo nela, que eu acabei de fazer uma revisão nela, pra arrumar tudo que tá estragado nela, pra voltar a andar, mano. Porque essa XJ6 é muito, mas muito novinha, velho. Mano, ela tem 16 mil quilômetros rodados. Uma moto nova, tá ligado? Nunca foi enterrada, nunca foi de enchente. Mano, bateu, pegou, tá ligado? Pai, era, pera. Pai, foi. Mano, de verdade mesmo, o Renan não me empaga, velho Sério Pô, olha aqui Olha o Renan da minha bota Errou? Barulheira do caramba, enfim Errou Não dá Pega uma pente, né? Vamos lá, só dá um pouco pra direita, um pouco não Ele é família, Marcos Lá, 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 lá Nossa, barulheira Não, não, de verdade mesmo Tem uma porcaria, fora Achei que ninguém ia escutar Não, eu, não, eu tô... chateado, mano Eu vou ligar de sorte Então sai daqui que eu vou pular aí, não É, eu também Eu quero que você fique no meu ouvir também Vai tomar com seus olhos Fica aí pra me ajudar Ah, não tem freio Pula com a moto aí Ah, não! Vamos aumentar os seus otários! Vocês que ajudaram ele! Ai, obrigada! Nossa! Vocês que ajudaram ele! De verdade, eu vou ver no vídeo! Está carregando! Ah, não! Nossa, moto chata! Eu vou lavar a moto que seu namorado fez! Ele mandando, vai! Cúmplice de um velhuela! Olha o freio aqui! Não, vocês vão rir agora! Eu quero que vocês riem do Renan depois, tá? Vai começar uma moto branca de uma vez aí! Vou te dar um tiro para ajudar! Rapaziada, eu vou levar a moto agora! Vou lavar a moto aqui! Mano, de verdade mesmo! Vamos começar a analisar o que estragou ela! O que eu vou ter que arrumar? Não estou falando que o Renan estragou, tá? Que os cavalos do Renan também já tinham quebrado! Então, primeira coisa! Parzinho de retrovisor! Par de manete! Não sei se vende só do lado direito, só do freio! Vende! Vende? Vende! Original! É... Seta! Seta! Não sei se a seta vai precisar trocar inteira ou só essa... Borracha! Borracha aqui! Uma seta inteira que é um conjunto só! Conjunto só? É! Essa aqui encaixou! Tá vendo? Filé! Consegui encaixar lá! É... Que mais? Mano, queria ver... Pra dar uma polida... Nela, né? Mas tipo... De básico! Que estragou! É isso! Mano, de mecânica... Tá boa! Ai! Tá top! Ela tava dando umas falhadas naquela hora porque... Como ela ficou deitada e muito tempo parada... Começou a dar falta! Uhum! Mas agora já tá filé! Não tá mais falhando! Mano, acabei de fazer uma revisão nessa... Nessa moto aqui, mano! Poder não fazer esse bagulho, tá ligado? Chegou agora, né, Coronel? Uhum! Você não viu eu sofrer, né? O que aconteceu? Tá perdido! Ó! Ó! Tá filé, tá ligado? Uhum! Mano, simplesmente... O... Renan pegou minha moto, fez um buraco com o trator... E jogou ela dentro... Igual ele fez... Igual a Dani fez... Ah, então ele quebrou esses bagulho? Na verdade... Na hora que enterrou que quebrou? Não sei se foi ele quebrou... Achei que tinha sido os cavalos... Mas os cavalos foi... Não, os cavalos foi... Aí ele viu a chijota lá parada... Ele quis se vingar de mim... Pela aquele bagulho que o Renan fez no... Cadane? Não! No carro dele... Do bode! Ah, no bode! Nossa, ele guardou esse recorde então! Nossa, guardou! Caralho! Tá legal, Renan! Do a tal maneira... Mas é isso... Vou... Vou lavar agora o carro... As coisas já tá aqui... Detergente assim... Lavar o carro? Com a moto... Eu estou com detergente... Estou com a... Cabuxinha... Estou com o balde... Vamos encher de água... Vamos passar uma água... Vou deixar a chijota zero... Porque essa chijota aqui merece! Você vai arrumar todos esses bagulhozinhos? Vou, mano... Vou deixar a chijota zero... Você podia dar um talento dela mesmo... Tipo mudar a cor... Não, eu vou fazer tudo... Fazer um projeto mesmo... Na hora que eu mudar de casa... Eu vou... Mano, eu tô pensando... Não sei se eu vou fazer isso... Mas eu tô pensando em fazer uma coisa muito louca com o carro... Ô... Camote... Mano, eu tô voado, mano... Ele só fala carro, velho... Sabe por quê? Eu tô mais de uma hora e meia... Não, uma hora e meia no começo... Nós desenterrando essa moto, mano... Acabamos de desenterrar... Acabei de tirar ela de lá, mano... Lavar a mão primeiro... Senão você vai sujar tudo... Ele tá naquilo que é a moto... Tá... Pode ser um tatu... Você tem que ver ele cavucando... Tá azulinho... Tem que ver as unhonas dele... Preta... Mano, olha isso aqui, mano... Que isso... Tá azulinho... Mano, olha isso aqui, rapaziada... Do jeito que tá, mano... Vou olhar aqui... Ô... Ô... Nossa... Molhei todo mundo... Mano, o Renan me paga, rapaziada... Eu juro... Mano, olha aqui, ó... Todo sujo... Tadinho da XJ... Tadinho da XJ... Ai j desertina... redaSju... authorities... Pai вам tá patientization... Tadinho... Tadinho do seu... Vou defense os mentira... Tadinho... Tadinho do o que!! Tadinho do meu toque... Tadinho do meu... Tadinho,�au do meu home... Tadinho do meu, velho... Tadinho do seu granulado... Teo 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 teo... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Com frete grátis. Mano, compra agora. Tá aqui no link na descrição do vídeo. Vai lá e não perca essa oportunidade. Demorou? Pnei Stock, tamo junto. Mano, eu gosto muito deles porque eles me patrocinam lá, sabe onde? No Drift. É o meu único patrocinador que eu tenho. Mano, eu corro com o pneu dos caras. E ó, o pai foi bom, meu parceiro. Foi. Não, o Dani tava lá. Você deitou. Você ganhou a primeira batalha. Ganhei a primeira batalha. Se não tivesse baixo de quebrar do meu carro, falar que ia me dar o prêmio destruído eu, eu queria ganhar também. Mano, obrigado pelo pneu Stock. Tamo junto. E mano, de verdade mesmo, compra lá, mano. Link na descrição do vídeo, mano. Pneu mais barato do Brasil. Pneu Stock, demorou? Vem com o Léo da Hornet, com o Léo da Hornet. Só faz uma coisa boa aqui pra vocês, meu parceiro. Não perde tempo, não. Mano, deixa eu lavar aqui o meu pneu. Dá pneu Stock. Nossa, mano. Pô, sabe o que eu podia falar com a pneu Stock também? De fazer uma mega promoção, mano. Tipo, ver qual é a mais cidade que comenta. Comentei, rapaziada. Que cidade vocês moram? A cidade que mais comentar aí eu vou fazer frete graça pra vocês, demorou? Você que tá precisando muito de um pneu aí, eu vou fazer isso pra vocês, mano. Eu vou conversar com os caras, com os caras de firmeza. E eu consigo o frete grátis. Frete grátis e um descontão, né? É, tem que ter, né? Mano, além do cupom, né? Além do cupom, mais o desconto, tá ligado? Aí eu vou... Vou rachar com vocês, meu parceiro. Ô, esse negocinho é bom pra lavar, hein? Isso aqui é, mano. Você tá doido. Nossa. A moto tá ficando nova, rapaziada. Tá ficando nova, mano. Ela já é zera. Ela é zera, só que os caras ficam zoando ela. É isso, mano. Vamos lavando, lavar aqui o pneu de trás. Nossa, encardido. É, mano. Só que agora ela fica limpinha. Vai dar até go de andar com essa moto. Ela fica lá parada. Aí quando ela tá suja, mano, não anda. Tá ficando zera, meu patrão. Tá ficando zera. XJ mais zera que essa você não acha. Falou tudo, hein, Jamie? É, é. É, XJ mais zera que você não acha, não. Não, você vai achar uma XJ que tem os parafusos ainda marcados direto da... Tudo original, mano. Da Yamaha. Ô, meus lindos, liga a torneira pra mim, por favor. Deixa eu jogar uma água pra ver onde tá suja ainda. Lá no banco, lá. Lá no banco tá, né? Uhum. Eu tô tentando tirar essa sujeira que tá aqui, ó. Cuidado aí, cara. Eu acho que tem que tá... Deixa eu pegar uma faquinha ali. É, mas tem que pegar uma faquinha. Deixa eu pegar ali, rapidão. Hum! Obrigado, neguinho. Você vai jogar tudo pra mim fazer? Vai jogar... Oi! Oi! O cara quer colocar você ali fora. Se fosse eu ia correndo rapidão, mano. Por quê? Na moral! Tô lá, gente! Ah, não. De novo não. Ah, não. Não, de novo não. Não, de novo não. Não, de novo não. Nossa, os caras... Calma, só os horas, mano. Os caras estão pegando o seu pé, velho. É bagulho sério, Renan. É bagulho sério. Rapaziada, vocês não sabem o que o Renan fez de novo. Ih, você tá... Você foi junto! Você também tá do hoje, neguinho. Tô! Caralho, velho. O cara acabou com você hoje. Se você quiser ajuda pra acabar com ele, semana que vem eu tô aqui. Eu quero agora. Não, agora eu tô saindo. Não, agora eu tô com uma viaginha agora, rapaz. Tá ligado, né? Vou jogar mal. Isso. Ah, boa sorte, meu. Você não vai ficar? Não vou. Você vai ver? Eu vou seguir, mano. Não morou. Onde você vai? Eu tô indo lá pra Interlagos agora. Eu e o Paulinho Superbike. Que massa! Isso, você não tava sabendo? Não, não escutinho. Vou lá correr, papai. Mas, ó, boa sorte aí, meu vacinão. Cruzão. Mano, o Renan, eu vou, mano, jogar a mini-moda dele na samba. Já fica gravado nesse vídeo, que eu vou postar um vídeo amanhã do que ele fez comigo, agora, de novo. Não vou dar spoiler, porque, mano, a hora que eu saí pra lá, eu cortei o vídeo e gravei outro, porque senão eu não sabe o que eles fizeram. Eles pegam a minha Lamborghini. Mano, vocês não fazem nem ideia do que ele fez com a minha Lamborghini. Minha Lamborghini, rapaziada. Ninguém nunca, mano, você tá louco, ele ainda foi louco com essa ideia. Brisou. Não, nada a ver com o que ele fez. Não, mas isso aqui é lavar rápido? Ô, Elton. Tô bem, não, Elton. Não, calma aí, calma aí. Você quer tomar o banco? Vai cuidar dos seus cavalos derrubando moto lá, Elton, vai. É isso, rapaziada. Eu vou terminar de lavar a moto aqui, ó. Tem mais esses cantinhos pra lavar. Ficando novo já, de novo. Aí, ó. Lava aqui o banco. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Se vocês querem ver a trolagem com o Renan, mano, deixa muito nos comentários o que que eu posso fazer. Mas de começo, rapaziada, eu vou jogar mini moto do Renan na piscina, mano. Com tudo, tá ligado? Eu vou vir, eu vou vir, mano. Vou abrir até o tanque de gasolina pra entrar água lá dentro. Então é isso, rapaziada. Deixa eu abrir pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Cuidado, pessoal.